Opa pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Grazi e venho me dizer mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, eu separei três tipos de folha pra testar aqui pra vocês, que é a folha sulfite, a folha canson e a folha creme. A gente vai testar qual delas é a melhor pra usar com café aqui pra fazer esse tipo de desenho. Na minha opinião, gente, a folha canson é a melhor pra fazer esse tipo de desenho, porque eu acho que fica muito bom, mas a folha creme eu acho que demorou muito pra secar e não ficou muito bom o resultado. E todo mundo já sabe, né, sobre a folha de sulfite, que ela é muito fina e eu acho que não serve pra esse tipo de desenho, na minha opinião. Molhando o pincel no café, eu vou passar ali na folha canson para ver o resultado, como sairia se vocês tentassem testar aí em casa, ok? Lembrando, pessoal, que eu nunca havia desenhado com café, nunca na minha vida, né? Eu imaginei que eu ia fazer isso, mas eu achei uma experiência muito legal e se vocês forem usar o café, gente, tem que ser sem açúcar pra não dar formiguinha no seu desenho, ok? Mas, como eu sou uma pessoa de outro universo, né, eu não posso gastar o café, né, que falou extraterrestre, porque o café pra mim é muito precioso, gente. Então, depois que eu passei o café ali na outra folha, eu esperei ela secar e eu peguei a folha sulfite pra gente fazer o teste aqui, como ficaria se vocês testassem aí em casa. E eu acho que rasgaria, gente, isso que eu acho, porque essa folha é muito fina e eu acho que não serviria muito pra isso, mas como eu esperei secar, eu não mexi mais na folha, né, porque se eu passasse mais café, eu acho que rasgaria e não ficou muito bom o resultado, eu acho que ficou meio que ondulada, assim, as folhas, ficou com umas ondinhas e acho que ficou meio diferente, parecia que ia rasgar, né, quando eu tava passando café, como vocês podem ver aí no vídeo. Então, gente, vamos colocar nossa folha de sulfite pra secar e vamos pegar aqui a folha creme pra testar, ok? E depois de pegar a folha creme, eu fui molhar o pincel no café e vou passar aqui na folha pra ver o resultado com vocês, ok? E eu tive uma ideia, né, de pegar um paninho pra secar o pincel, às vezes, e eu acho que deu uma cor bem legal, só que a folha creme, gente, eu acho que demora muito mais pra secar do que as outras folhas. Mentira, a folha de sulfite eu acho que demora muito também, né? Não tanto, né, mas eu acho que a folha creme se superou. Ela ainda está molhada, gente, como vocês podem ver. Essa aqui é a folha de sulfite, olha como ela ficou, ela ficou muito bugada. E aqui é a folha canson, gente, olha, ficou muito bonito nessa folha, como vocês podem ver aí. Agora eu vou fazer o desenho aqui, que eu tentei fazer a Selena Gomez, mas eu acho que no final ficou um resultado bem diferente do que eu esperava, tipo, o rosto dela, os detalhes, assim. Então quando eu olhava, assim, pro desenho da Selena Gomez, eu lembrava da Lauren. Eu acho que é tudo culpa da sobrancelha ou do Sirius, eu não sei o que tá diferente. Talvez seja aquela bolinha do olho dela, eu não sei o que fez ela ficar muito diferente. Então, gente, ficou um cheiro enorme de café, assim, no meu quarto. Mas tudo bem, né, porque a arte valeu a pena, eu acho que ficou muito lindo, eu amei o resultado. E eu fui passando sempre ali nos cantinhos do rosto dela, pra marcar mais onde está a sombra, eu acho que ficou muito legal. Então, gente, eu queria que ficasse bem escuro, assim, os olhos dela, mas acabou que ia secando o café e ficou bem clarinho. Mas eu queria muito que ficasse escuro. Ali no cabelo dela, eu quis fazer algumas bolinhas mais chamativas, assim, pra marcar mais o cabelo dela. E algumas bolinhas eu tive que desfazer, assim, no desenho, porque eu tinha que espalhar mais o café. E acabou que ia acumulando em algumas áreas e eu acho que depois que eu espalhei, funcionou mais, ficou mais bonito. O que acontece é que quando eu molhava o café no pincel, gente, o pincel ficava encharcado de café e acabava que ia espalhando muito na área que eu ia passar o pincel. Eu tive essa grande ideia pra secar o pincel e funcionou muito, porque eu acabei que ia até tirando de algumas áreas que estava o café e passando pra outras áreas e ficou muito mais legal e mais bonito o desenho. Então, gente, eu vou espalhar mais o café, porque eu quero que fique bem chamativo, né? E com o pincel eu vou fazer algumas bolinhas de café que eu vou espalhando aqui, porque eu quero que fique muito legal. E ali no dedo eu vou pintar ali de café, porque eu quero que fique uma sombra bem legal, bem bonita, bem chamativa. Nossa, quanta coisa, né, Grazi? Nas partes onde eu quero que fique sombra, ok? Então, gente, já com o marcador a gente vai deixar os detalhes do rosto dela mais chamativo e mais bonito. Eu vou deixar com a velocidade mais avançada, porque eu quero que fique um pouquinho mais rápido pra não ficar tão tedioso o vídeo, ok? E se vocês gostaram aí, comentem alguma coisa sobre isso, porque eu quero saber o que vocês acharam sobre desenhar com café, se é loucura ou se é bem legal ou se é bem diferente. Comentem o que vocês quiserem, porque eu sempre estou olhando os comentários de vocês e eu quero sempre saber a opinião de vocês sobre isso, ok? Na minha opinião, eu achei que o desenho ficou muito legal, eu amei esse desenho, eu acho que ficou muito diferente dos desenhos que eu faço aqui. Eu acho que... Nossa, eu amei muito esse desenho, gente. Então, pessoal, esse é o resultado do desenho, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Muito obrigada por assistir esse vídeo, compartilhe sempre com seus amigos, porque talvez eles se interessam por esse conteúdo. E... Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau!